Eu costumo dizer que a agroecologia, ela é a vida, né? Porque você não vive sem água, você não vive sem alimentação, você não vive sem terra. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é uma grande oportunidade para você aumentar a produção agroecológica, seja dos colonos do sul, que tem a sua prática de agricultura, seja também dos povos extrativistas, que já tem uma relação com os ecossistemas. O Plano, ele demanda, ele foi construído num intenso diálogo dos movimentos sociais. Isso foi muito importante a gente perceber no final, na composição do Plano, que ele atende todo cidadão e com as suas características, que pensa no homem, na mulher, na criança. A agroecologia é isso. Se eu botar 100 vacas em 100 hectares, ela vai passar fome em determinado período dos 12 meses. Mas se eu botar 10 famílias e boto as mesmas sem vacas, vamos ter a produção de alimento para nós, o excedente para as outras pessoas que não estão na agricultura, e ainda vamos tirar daquela mesma área alimentos para o nosso gado, para o nosso rebanho. É daqui que a gente está tirando o sustento da gente, né? É daqui que a gente está tirando a renda. Eu cuido do meio ambiente, não produzo com veneno. A agroecologia, para mim, é o bem-estar, é a saúde. E eu, vivenciando a agroecologia, não só estou me beneficiando, como beneficiando outras pessoas. Eu pretendo ficar realmente em meu município, trabalhando, vivenciando a agroecologia. Essa cisterna caçadão, ela veio trazer só riqueza para eu. Tudo eu pranto ao redor da minha cisterna, e ao redor de casa também, que tem pé laranja, tem pé de muita coisa. A origem dessa cisterna, que a gente tira a aguinha dela e vai aguar. Senão, nessa seca, tinha morrido tudo. Bem, essas sementes são aquelas sementes chamadas sementes crioulo, né? Que vem da geração dos meus bisavôs. Selecionam as melhores sementes e armazenam elas. Tem vários bancos de sementes nas comunidades. A feira Água Ecológica é muito importante. Quando é na sexta-feira, você se sente feliz. Até levanta cedo para colher tudo fresquinho. A gente sobrevive da nossa cultura hortaliça orgânica. Eu sempre venho aqui na feira comprar esse produto, sempre para casa, para minha família, que faz bem a saúde. Bom, porque é saudável, é uma coisa que está vindo do roçado. A gente se sente mais seguro. A gente começa a sentir também a necessidade de melhorar o alimento daquela família. E depois, aquele excedente vai para pequenas feiras agroecológicas, ou então para o programa de aquisição de alimento, que vai gerar renda. O PA, a gente montou o projeto para cada agricultor fornecer seus produtos. E o governo federal nos compra, via associação, e a gente entrega lá em Campina Grande. Se há um campo no pranto, a cidade não janta. De bem cuidado poderá alimentar. Cabrum é o som da natureza. Anunciando que está próxima a riqueza. Cabrum é o som da natureza. Anunciando que está próxima a riqueza. Lquidão é o que está tranquilo. Onde está siguiente. Obrigado.